E aí pessoal, estou de volta aqui com a nossa série de 10 minutos, como vocês podem ver pelo cenário, fui sequestrado mais uma vez, mas estou aqui gravando o vídeo para vocês, estamos com 1.050 de rating, 63 vitórias até agora e trouxe até o microfone aqui dessa vez para o meu cativeiro aqui. Vamos lá então começar a lançar o desafio, que a câmera está uma beleza, está super escuro, você não consegue nem ver minha cara direito, mas consegue me ouvir, que é o que importa. Começou aqui, beleza, som aqui no tabuleiro, está saindo o som das peças, está aqui, acho que está. Vamos ver, vamos ver, jogou o cavalo F3 no primeiro lance, vamos ver se está certo o som, tá, beleza. Então tudo bem, vocês estão ouvindo tudo aqui. Bom, ele começou com o cavalo F3 e é bem curioso até, com essa faixa de mild rating, uma abertura bem posicional, abertura ret, joguei cavalo F6, imitei o envolvimento dele e agora ele jogou G3. Eu posso imitar também, jogar bem espelhado, jogar tipo o Indiado Rei aqui, ou posso jogar pelo centro também, jogar o D5. Sabe o que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar o sistema London de pretas. Sim, é possível fazer isso também. Eu vou jogar D5 aqui. Aposto que vocês não sabiam dessa. Pode jogar de pretas o sistema London também. Vou jogar C6 aqui primeiro. E vou jogar bispo para F5. Então aqui, estou fazendo a mesma formação do sistema London, só que de pretas. Tem várias defesas, várias aberturas que você consegue jogar de pretas também. Claro que você tem um tempo a menos, é diferente, mas a formação de peças pode ser a mesma e os planos podem ser exatamente os mesmos também. A questão de ter um tempo a menos depende, tem posições que faz falta o tempo a menos, impostando que nem tanto. Eu vou jogar E6 aqui. É importante fazer o H6 do sistema London para deixar meu bispo vivo aqui em H7. Também é muito comum no longo, né? Esse é um lance estranho já, porque eu já queria fazer H6 de qualquer jeito. Eu posso fazer H6 agora ou jogar bispo P7 primeiro ou jogar bispo P7. Eu quero retomar de bispo aqui em H6. É um desenvolvimento um pouco estranho, né? Não tem porquê. Ele já entregou o bispo. Então, de repente, ele tem uma preferência. Ah, ele gosta mais de cavalos do que de bispos. Tudo bem, mas você não deve gastar dois tempos ainda numa posição que não está fechada, né? Se a posição não está mais fechada, aí o cavalo vale um pouco mais. Também depende, tá? Essas regras têm exceções. Mas uma postão bem flexível como essa, no começo, você não deve entregar o bispo assim pelo cavalo sem motivo, né? Tomei de volta, ameacei o peão de B2. E aqui... Por sorte, ele não perdeu um peão aqui, mas... O que eu falo para vocês sempre? O que o meu adversário quer com o último lance? Eu retomei uma peça aqui, então eu queria retomar a peça. Mas eu quero também capturar o peão de B2. Ele entregou o peão. Mas eu não posso capturar numa boa. Eu até posso, tá? Mas ele vai jogar torre B1. Depois ele pega o peão em B7. Então não vou nem estressar, tá? Vou fazer o... Vou fazer o rock aqui mesmo. Mas ele está jogando bem tranquilo, bem certinho, tá? Só troca um pouco esquisita. Mas ele não entregou nada, né? Jogou E4. Bom. Vou puxar o bispo para G6. Eu posso trocar. Mas eu trago o peão dele para o centro e eu perco o meu peão forte D5. Então lembra disso, tá? Quando você faz uma captura, você está trocando esse... Nossa, eu vou fazer um pré-move errado aqui daqui a pouco. Estou trocando esse peão por esse. A princípio, meu peão de D5, ele é mais forte que o peão de D3. Então se eu trocar só para o trocar, não me ajuda. Vou jogar bispo G6. Se ele avançar de novo, eu puxo o meu bispo. Não tem nenhum problema aqui. Se ele tomar, eu jogo E5. Vou puxar bis para cá. Parece uma estrutura de francês agora. E6 e D5, mas eu estou com o bispo para fora aqui. E agora qual é o lance que as pretas jogam? Então assim, eu posso desenvolver o cavalo para aqui? Posso. Não é um lance ruim. Mas aqui eu tenho... Qual a dica que eu dei para vocês? É defesa francesa. A estrutura de francesa, você vai pressionar o centro com o lance C5. Já está pronto esse lance. E o cavalo pode vir para cá. Então muito cuidado na hora de escolher uma casa para o cavalo. O cavalo, às vezes, você tem que criar uma casa para ele ir. Qual a d7 é normal. Mas esse lance aqui é muito mais ativo. Com ideia de botar o cavalo em C6 depois. Já pressionando mais o centro ainda. Espero que vocês estejam me ouvindo um pouco melhor. Estou com o microfone aqui dessa vez. O pessoal reclamou um pouco do áudio da outra vez que eu estava em um outro cativeiro. Vou jogar o cavalo C6 aqui. Para o cavalo C6, atacando o peão de D4. Não estou ameaçando agora o peão. De olho no peão. Agora ele entregou o peão. Cliquei a defesa do peão. Então eu tenho dois ataques aqui em D4. Ele só tem uma defesa. Vou tomar aqui. Então, onde que ele errou aqui, no caso, para não perder o peão? Por que que ele perdeu o peão? Vamos lá. Vamos no raciocínio aqui. Então, eu não ameacei nada aqui. Eu tenho dois ataques e ele tem duas defesas. Ele tem que ficar esperto. E ele não pode mexer o cavalo. Tem o peão. Então, quando ele mexe o cavalo, eu capturo. Vou tomar aqui o cavalo para o D4. Vou pegar uma água. Não sei de ficar falando. Nossa, está muito ruim a câmera agora que eu percebi. Só tem uma entrada aqui. USB nesse meu Note. Aí eu trouxe ou o microfone ou a câmera tem que ser. Eu trouxe a câmera também. Webcam, mas não consegui colocar. Está meio cortado aqui o tabuleiro. Agora que eu vi. As peças capturadas estão cedinho, cortado. Vou fazer isso, que é muito mais importante que a partida. Beleza. Pronto. Jogou a torre C1. E agora eu posso fazer vários lances. Eu estou de olho nesse duplo em E2 aqui. Por enquanto está defendido. Tem o D1. Mas já já eu tenho essa ideia de cavalo E2 cheque. Vou fazer a D1 B6, que é um lance que parece muito legal aqui. Eu ameaço o peão e conecto as minhas torres. O que quer dizer conectar as torres? Você deve ter ouvido alguns conceitos que você não sabe bem o que é na prática. Então conectar as torres simplesmente é você tirar as peças da primeira fileira. E deixar que as torres estejam conversando entre si. Então as duas torres estão conversando bem aqui. Jogou o cavalo F3. O que é bom as torres conversarem? Porque você pode escutar a coluna. E vai retomando com a outra torre. O cavalo F3. Eu amecei o peão aqui. Posso capturar. Posso tomar em F3 primeiro também. Vai ter um torre C6. Eu vou jogar um lance bem preguiçoso aqui. Vou jogar torre C8 mesmo. Está na coluna. Eu deixei. Eu não quis ganhar o peão ali. Porque se ele trocar os cavalos, eu sigo ameaçando os dois peões. Estou de olho no cavalo também. Então nem tenho por que estressar muito aqui. Vai acabar caindo o peão de B2 ou de E5. Vou tomar aqui. Quase escorregou o mouse de novo. Essa é em B2. Essa é em E5 também. E está pensando agora. Está realmente muito escura a câmera. Estou vendo agora. Jogou do E2. Defendeu o peão de E5. Mas o peão de B2 segue caindo. Vou tomar o peão. Agora você pergunta. O que acontece se ele jogar a torre B1? Você nunca esqueça. Seus bispos. O bispo é uma peça de longo alcance aqui. Eu posso capturar a torre dele. É muito comum ele não ver esse tipo de lance. Eu acho que ele pode jogar a torre B1 aqui. Eu apostaria um chiclete que ele pode jogar a torre B1 aqui. Agora estou com o par de bispo. Estou com dois peões a mais. Estou ameaçando o peão de A2. Estou com ideia de bispo B4. Às vezes para caçar o cavalo que está cravado. Eu acho que ele vai entregar a torre B1. Está pensando bastante aqui. Estou no lance de 18 ainda. Não. Quero trocar as torres. Bom, trocou esse 8. Eu vou tomar. Agora estou me acelerando de entrar aqui. O que eu falei? O que eu falei um minuto atrás? O cara vai entregar a torre. É só deixar passar muito isso. A questão do bispo. O bispo é uma peça... Você esquece. Às vezes ela está lá longe o bispo. E aí você vai lá e bota uma peça na cara do bispo. Diagonal. Diagonal. Beleza. Vamos para a revisão, então. Para o número 64. Simbólico, né? Número de caso do tabuleiro. Vamos lá. Revisão. Ver se abriu certinho. Abriu certinho. Beleza. Certinho. A precisão eu... Eu coloquei da outra vez, eu acho, né? Coloquei. É. A precisão foi boa, hein? Caramba. Ah, eu não coloquei a precisão aqui. Não coloquei? Sério? Vou tentar colocar na próxima partida, tá? Sério que eu não coloquei? Eu acho que eu tinha colocado. Bom, tudo bem. Tá. Então a precisão foi 97.3. O momento que eu mostro na próxima partida. E 77.4 das brancas. 97.3 é uma precisão legal. A partir daqui não foi tão curta assim. Cavalo, cavalo. G3, T5. G2, T6. Eu joguei o que eu falei aqui. O sistema London invertido. Esse aqui vai ser um nome bom pro título do vídeo, hein? O sistema London invertido de pretas. Imagina a pessoa que jogar de brancas no sistema London. Descobre que ela pode jogar de pretas também. Eu joguei bispo F5, E6. E eu queria muito fazer o H6 aqui. Pra conservar o bispo em F5. Mas eu desenvolvo aos poucos. Essa é a formação do sistema London clássico. O G5 um pouco esquisito. Joguei bispo E7. Ele tomou, que me ajuda um pouco, né? Um pouco colaborativo esse lance. Cavalo, BD2. E eu fiz o Roque. E4. E bispo G6. E5. Bispo E7. Repara que esse peão, ele tá... Meaçou meu bispo. Tá numa situação ativa aqui. E, por outro lado, ele é uma fraqueza também. É um peão que não vai atacar nada de especial. E ele tá muito avançado. Os peões muito avançados, eles podem ser alvos. Não quer dizer que ele vai cair o peão, tá? Vai dar um alvo. Jogou D4. Joguei C5. D3. Cavalo, C6. Colocando uma pressão aqui em D4. E aqui ele entrega o peão de D4. A gente vai fazer um lance como A3. Não sei qual que é a sugestão. Computador. Talvez... Ah, A3. Não. A3 é o lance que ele gosta. Vai fazer B4 aqui depois. E tentar forçar uma decisão aqui. Mas o preto tá muito bem, de qualquer jeito. A gente não sugere aqui. D para o C, sim. Mas aqui o preto tá muito bem. Porque eu tenho uma pressão forte em D4. Como eu falei, uma francesa. Mas o bispo já está pra fora aqui em G6, né? Ele entregou o peão. Deixa eu tirar aqui. Tomei em D4. Tomou. Tomei em D4. Torre C1. Dama B6. Eu podia jogar torre C8? Podia, claro. Mas isso aqui é um lance muito legal. Conectações, como eu falei. Coloca cada uma numa casa ativa. E tudo tá funcionando muito legal aqui. Cavalo F3 eu joguei 2C8. Trocou, trocou. Tchau. 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 Tchau.